Com muita alegria que a gente recebeu a informação pelo nosso escritório regional, a Regional Sul. Onde somos 19 municípios, nós fomos escolhidos pelo Estado para dar início a esse projeto de saúde digital, que seria a telemedicina. Fomos escolhidos para dar início na especialidade de cardiologia, onde a preocupação é que a nossa demanda de atendimento seja reduzida. Então os profissionais estarão vindo aqui no nosso município no dia 14 de junho e faremos um treinamento. A unidade básica escolhida foi o PSF1 e toda a equipe será treinada pelos profissionais do Albert Einstein e todos aqueles do Estado que tenham conhecimento sobre esse programa. É importante a gente destacar que programas como esse vão facilitar o trabalho da saúde aqui no nosso município. Sim, no primeiro momento serão dois usuários que já têm o encaminhamento na Secretaria de Saúde e que já estão aguardando há algum tempo esse atendimento. E com esse acesso à saúde digital, nós acreditamos que daremos celeridade a todo esse processo, onde em um curto período de tempo esse usuário não ficará mais aguardando essa especialidade. Quero lembrar a todos que o nosso município já é contemplado com serviço de telemedicina. Na área de eletrocardiograma, onde nós somos atendidos pelo Estado de Minas Gerais, nós realizamos o exame aqui e o sistema emite já um laudo. E a outra área onde nós já também utilizamos a telemedicina é o setor da dermatologia, onde os PSFs fazem o atendimento inicial, encaminham o caso para o médico que é disponibilizado pelo sistema, ele dá o diagnóstico e ajuda a gente a fechar uma conduta médica para que a gente consiga resolver a questão de saúde do usuário. Obrigado. Obrigado.